E uma coisa que a gente sempre fala é a importância da intervenção precoce. Quanto antes iniciar as intervenções, melhor será o desenvolvimento da criança. A intervenção precoce é considerada até os 5 anos de idade. Inclusive o modelo Denver de intervenção precoce é para crianças de até 5 anos. Mas claro que se iniciar antes, melhor ainda. Antes dos 3 anos é o melhor cenário. Ali com 2 anos, 2 anos e meio já tem o diagnóstico, já inicia as intervenções. Ou até antes se possível. Tem casos de crianças que são diagnosticadas antes dos 2 anos de idade. Então a intervenção precoce é essencial. Por quê? Por conta de algo que a gente chama de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de fazer novas conexões entre si. A capacidade de novas aprendizagens que o cérebro tem diante de estímulos. Por isso que é tão importante estimular desde cedo. E existe aí uma janela de oportunidade, né? Que é até os 6 anos de idade. Então o cérebro de uma criança até os 6 anos de idade, ele está muito mais aberto para novos conhecimentos, novas aprendizagens, para formar novas conexões. Por isso a importância da intervenção precoce. Ah, mas e aí? Se eu descobrir o autismo do meu filho, mais velho, depois dos 6, 7 anos, iniciar as intervenções depois, ele não vai desenvolver? Vai, com certeza vai desenvolver. Pessoas adultas podem desenvolver, qualquer um pode desenvolver. Mas um diagnóstico, por exemplo, na adolescência, iniciar as intervenções na adolescência. Na pré-adolescência, uma pessoa com 10 anos de idade. Ela passou 10 anos da vida dela tendo comportamentos inadequados. Se esse for o problema dela, né? De extinguir comportamentos inadequados e ampliar o repertório de comportamentos funcionais. Agora, pensa uma criança de 3 anos. É muito mais fácil você conseguir reverter, né? Mudar esses comportamentos. Porque ela viveu ali só 3 anos tendo comportamentos inadequados. E não 9, 10, 14. Então, a intervenção, quanto mais precoce, melhor ela é. O desenvolvimento, quando inicia uma intervenção precoce, ele vai ser muito mais rápido do que uma pessoa já adolescente, um pouquinho mais velha, tá? Mas todos podem desenvolver sim.